Promoção com preço muito louco. Beterraba! É isso aí pessoal, só tem um lugar, só pode ser na Beterraba. Tudo bem, Binho? Tudo bem, irmão? Vamos lá, esses biquinis aqui que eu tô mostrando vão sair por quanto? 48 cruzadas, tem quantidade pra você, ó. Dá uma olhada, tem bastante quantidade pra você aí. Biquini por 48 é o que não falta aqui, toma essa aí, meu. 48 cruzadas, agora vem cá. Essas camisetinhas aqui, todas por quanto? Fala pra mim. 59 cruzadas, tem variedade, 59 cruzadinhos. O que importa aqui é preço e variedade, tá isso? Verdade, é isso aí. Tem variedade aqui, 69 cruzados, qualquer variedade. Os caras tão aqui não de nada, mano. 69 cruzados, regatinho e javanesa, viu? Os caras tão fazendo loucura, Binho, ó. Camiseta polo, 69. Vai ter pancadaria aqui, 69 camiseta polo. Vai ter pancadaria aqui depois, hein? Qualquer camisa dessas que você tiver... Essa aqui quase pegou. 249, javanesa. 249, javanesa. Esses conjuntinhos aqui por quanto? 129. 129 é com linha mesmo, chapa? 129, 129. 159. 159, conjunto listadinho, 159. E qualquer calça, qualquer peça que eu estiver mostrando? 198. 198. Dá uma olhada, Felipe, e esse são 10 modelos, 198, conjuntinho por 198 também. Beleza, meu. 198. 198, bastante variedade por 198 cruzadinhos. Agora, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. O que é isso aqui? Fala pra mim. Macaquinho. Meu chapa, quase pegou esse aqui. Macaquinho por 39. 39, 39, tem variedade e qualquer... Bermudinha. Bermudinha por quanto? Fala o preço pra mim. 58 pau. 58 cruzados, bermuda em moletom. Agora, qual que é peça aqui a partir de quanto? 168. Vamos dar um presente aqui? Vamos, vamos lá. Primeira pessoa que ligar pro 8, 1558, ganhou de presente essa... Um topzinho. Um topzinho desse aqui. 168, 168, 168. Tudo 168 aqui, beleza. 168 e mais 168, bermudão. E aqui, salopete. 298. 298, 298. E tem javanesa, tem miscoz. Tem um monte de coisa na beterraba. Vim da Jabaquara. 989, o telefone é 577-0990, pertinho do metrô, abre domingo até as 6 horas da tarde. Vem correndo, meu.